Um fator essencial pra ganhar massa muscular. Você está ignorando isso? Muita gente tem dificuldade de desenvolver massa muscular, definição. Eu sei como que é que eu sou desse biotipo. O biotipo ectomórfico tem um pouco mais de dificuldade. Por isso que é importante você saber, caso você também tenha dificuldade, que tem um fator essencial que muitos não sabem ou não focam nisso. Então é hora de parar de ignorar e começar a focar nisso pra desenvolver um pouquinho melhor o seu volume muscular, a sua definição muscular. Eu sou Giovana Guido, nutricionista, caso seja a sua primeira vez aqui, muito bem-vindo. Sou especialista em nutrição esportiva, já fui atleta fitness no passado e hoje em dia eu compartilho um pouco da minha experiência teórica e prática pelas redes sociais. Então, bora falar de massa muscular. Qual que é esse um fator essencial que tem muita gente ignorando? Ganho de força. Força é o X da questão do aumento de massa muscular. Já ouviu aquela história de que você constrói massa muscular no descanso enquanto você recupera as fibras musculares danificadas durante o treino. E essas fibras, como que elas são danificadas? Quando você coloca o seu músculo sob estresse. E pra que o músculo sofra esse estresse, você precisa aumentar o desafio nele. Aumentar as cargas. Aumentar técnica de treino, porque chega uma hora também que não dá só pra aumentar carga. Você tem que usar técnicas diferentes. Por isso que tem, por exemplo, drop set, rest pause, séries combinadas, b set, tris set. São formas de continuar desafiando o seu músculo, continuar colocando sob tensão pra que ele possa se desenvolver. Porque também não tem essa coisa de só aumentar suas cargas pra sempre. Chega uma hora que não dá mais pra aumentar, mas você vai ter que combinar exercícios, séries, técnicas e tudo mais. Mas o grande segredo é aumento de força. Você está ignorando isso? No vídeo de hoje eu quero te passar três dicas pra que você consiga aumentar a sua força e, consequentemente, você vai ter ganho de massa muscular. Quando você fica mais forte, é natural do corpo desenvolver a massa muscular. Porque é uma resposta, digamos que obrigatória do corpo. O corpo não tem escolha. Se você está colocando ele sob estresse de exercício, né? Não estresse de estresse emocional, estresse do exercício. Ele vai responder aumentando as fibras musculares, aumentando o músculo pra que ele possa aguentar o tranco, digamos. Então, primeira dica pra aumentar a sua força. Você vai comer mais carboidratos. Por isso que quem quer ganhar massa muscular não pode ficar fazendo dieta low carb, dieta cetogênica, jejum intermitente. Não! Essas estratégias você usa na fase de secar gordura. Não na fase de ganhar. Na fase de ganhar, você tem que comer mais. Você tem que ter superávit calórico, que nós chamamos. O que significa mais calorias do que você gasta. Você ingere mais calorias do que você gasta. E um dos macronutrientes é o carboidrato, que você tem que aumentar. Pode aumentar um pouquinho de proteína também, pode aumentar um pouquinho de gordura boa. Mas carboidrato é um dos melhores. Por quê? É o carboidrato que constrói glicogênio e é o carboidrato que te ajuda no aumento de força. Comendo mais carbo, vai ver como vai ser um resultado imediato. Coisa de poucos dias. Você já vai se sentir mais forte. Por isso que muita gente não consegue aumentar as cargas nos treinos, pegar mais peso. Ah, quero fazer leg press com mais peso. Quero fazer supino com mais peso. Agachamento. Não consegue. Porque às vezes você está comendo pouco carboidrato que está preocupado em secar gordura. Errado. É muito difícil ganhar massa e secar gordura ao mesmo tempo. Eu sempre tento ensinar isso. Mas como sempre tem gente nova, sempre tem alguém que não escutou o que eu falei no vídeo anterior, é importante repetir isso para que você entenda. Como que os atletas fazem? Eles separam os períodos do ano. Em alguns meses eles focam em ganhar, que é onde eles comem mais, eles focam na musculação, fazem menos cardio. E numa outra época eles focam em secar, onde eles fazem mais cardio, eles comem menos, reduzem carbo. Então, eles ficam nessa divisão, digamos, ao longo do ano ou dos anos. Não precisa ser só alguns poucos meses. Mas é fato que ganhar massa muscular e secar gordura ao mesmo tempo, alguns iniciantes conseguem ou conseguem, assim, quando muda a estratégia por um tempinho, mas depois estagnam. Não. Para ter resultado a longo prazo, tem que focar em um só. Então, caso você queira focar em ganhar massa muscular, você vai comer mais carboidrato, vai ganhar um pouco de gordura? Vai, é normal ganhar um pouquinho de gordura durante o processo de massa muscular, mas não deixa isso te desanimar. É normal, às vezes, aumentar um pouquinho a barriga, é normal, às vezes, mulheres ganham um pouquinho de celulite, desde que você também cuide da alimentação. Não é porque é para comer mais carboidrato, você vai comer um monte de besteira. Não. Foca em carboidratos saudáveis, como mandioca, batata doce, até mesmo uma batata normal. É um alimento saudável, é um alimento natural, só não pode comer frita. Mas você pode usar batata normal. Você vai comer fruta, você vai comer quinoa, você pode comer arroz integral, você pode comer amaranto. Todos esses carboidratos são saudáveis. Você pode e deve usar na dieta para aumentar massa muscular e força. Segunda estratégia para você aumentar força. Suplementação, creatina é o melhor suplemento para você ganhar força, desenvolver melhor nos seus treinos, recuperar melhor. Por isso que a creatina é tão falada, é tão popular entre o pessoal de academia, o pessoal que treina. Mas não só academia. Se você faz crossfit, você pode e deve usar creatina. Se você faz treinos em casa com algum tipo de resistência, você pode usar creatina. Se você faz treino funcional, focando em melhorar um pouco a sua definição muscular, você pode usar creatina. Recentemente, eu lancei na minha linha de produtos CG Brasil Fit a creatina mono hidratada e ultra micronizada. Quem tiver interesse de receber um cupom de esconto para experimentar a minha creatina super pura, com laudo de qualidade. Ela é fininha, ela dilui. Você pode até fazer o teste da creatina, que você coloque em meio copo d'água. Ela vai toda para o fundo, deixa a água toda transparente. Isso mostra que é um grau de pureza alto na creatina. Quem quiser, comenta abaixo creatina, que eu vou mandar cupom desconto para você comprar no site gbrasilfit.com.br. Mas se você preferir, eu também mando o link da Shopee, Mercado Livre, Amazon. Nós temos nos marketplaces também. Aí o cupom não vai valer lá, mas tem gente que tem cupom lá, tem gente que tem frete grátis lá. Mas no site, eu mando o cupom para usar. E a gente tem os kits. Quanto mais você compra, né? Dois potes, três potes, vai ganhando frete grátis, outros brindes, mais descontos e tal. Então, quem gosta de creatina, quem quer usar, às vezes divide com alguém em casa, vale super a pena. Às vezes comprar mais e pagar menos por pote. A creatina agiliza a sua recuperação entre as séries. Então, sabe quando você começa o treino, que você tem mais força? E aí os exercícios vão passando e você vai perdendo aquela força? Ou até mesmo dentro de um exercício só? Vamos supor que você tem que fazer quatro séries no leg press. Ou quatro séries no supino. A primeira série, geralmente, você está mais forte, não é assim? Aí a segunda série, ok. Terceira série, quarta série, parece que você já vai perdendo a força. Quem suplementa a creatina certinho, todo dia, até mesmo em dia que não treina, é legal suplementar a creatina, consegue manter essa força mais estagnada. Porque nos intervalos, a creatina te ajuda a fazer a recuperação ali da energia dentro da célula muscular para você manter a sua energia mais estabilizada ao longo do treino, melhorando a sua performance, fazendo com que você treine melhor, com mais cargas, desafie mais o seu músculo, como eu falei no começo, e desenvolva mais a massa muscular, que é o que a gente quer. Então, quem quiser o cupom, comenta aí. Creatina, que eu mando o link e você vê qual que é o melhor lugar para você comprar. Mas experimente, é importante ter creatina na alimentação diária, na rotina de nutrição, digamos, alimentação e suplementação. Melhor horário para usar creatina pós-treino. Você vai usar creatina com alguma fonte de carbo, como eu falei, pode ser um suco, pode ser uma fruta. Eu gosto de tomar minha creatina com suco de uva, porque o suco de uva integral, ele é bem rico em carbo, ele é saudável. E ele aumenta a absorção da creatina. Tomar creatina só com água não é a melhor opção, porque você não tem aquele pico de glicose para absorver melhor aquela creatina. Então, toma no pós-treino com algum suco, um pouquinho de suco, que aquela creatina será absorvida de forma mais rápida. A terceira dica para aumentar a sua força, o nome já diz, treino de força. Na musculação, quando você tem o seu treino montado por um personal trainer, ele vai fazer a periodização do ano. Então, o personal, o que ele vai fazer? Você não vai ficar puxando ferro pesado, treino de força o ano todo. Não, todo o personal que se preze sabe disso. Ele vai fazer treino de resistência, de ganho de massa, hipertrofia, de força, de regeneração. Ele vai fazer isso, porque é o ciclo natural para você desenvolver, sempre oferecer estímulos diferentes, manter saúde articular, porque quem fica treinando só com muito, muito peso o ano todo, o ano todo, o ano todo, pode ter uma lesão, tanto muscular quanto articular. Tem que tomar cuidado. Principalmente quem já passou dos 40, né? Não dá para ficar brincando com a sorte. Porque Deus que nos livre de pegar uma lesão, você tem que parar de treinar. Tem que ir lá fazer o processo de recuperação, então você tem que ficar 2, 3, até mais meses sem treinar. E aí, às vezes, o pouco que a gente ganha, perde tudo e volta para a estaca zero. É frustrante? Não. O importante é fazer treino de mobilidade, alongamento, se cuidar, né? Para manter a saúde articular e a saúde muscular. Mas, o que o personal vai fazer na periodização do ano, digamos? Treino de força. Ele vai pegar alguns períodos durante o ano para focar em treino de força, para que você aumente a sua força e consiga desenvolver melhor e performar melhor quando voltar para um treino de hipertrofia, por exemplo. O treino de força, não sei se você sabe, são aqueles treinos que você faz pouquíssimas repetições. 4, 5, 6, dependendo do personal, até menos. Tem personal que trabalha com uma repetição máxima, mas, geralmente, são de 4 a 6 repetições. O máximo de peso que você puder em cada série. E intervalos longos. Já fez esse tipo de treino? Se você tem um treino feito por um instrutor, um profissional de educação física, tenha certeza que você já fez um treino assim. É um treino diferente, é um estímulo diferente para o seu músculo. Mas, é o tipo de treino que faz você desenvolver força. Não pode ficar o ano inteiro treinando só de 10 a 12 repetições, ou de 10 a 15 repetições, de 8 a 10, né? 8 a 12. Não é o tipo de treino que desenvolve força. Esse tipo de treino, de 8 a 10, de 8 a 12, geralmente é usado para ganhar massa muscular. Mas, você estagna muito rápido, você não tem a fase de ganho de massa. Então, por isso que é importante ter a orientação de um personal, para que, em alguns períodos do ano, um só e pouco, né? Mais do que um período do ano, você tenha os seus treinos de força. Eu adoro treinos de força. Porque você faz 4, 5, 6 repetições. Geralmente, o máximo são 6. Você tem que pegar uma carga que você consiga, no máximo, fazer 5 ou 6. Porque você estará trabalhando o ganho de força. E aí, você fica descansando. Dá até para ficar no celular. Você fica descansando 3 minutos, 4 minutos. Eu, às vezes, quando eu faço barra... Às vezes, não, né? Sempre quando eu faço barra livre, que, querendo ou não, é um treino de força, apesar de ser peso do corpo, é um treino muito pesado para a mulher fazer barra livre. Atualmente, bom, atualmente, eu estou fazendo a pegada assim. É muito pesado. Então, eu consigo, no máximo, fazer 4 ou 5 repetições. Então, é um treino de força. Mesmo eu não estando usando carga essa, né? Só a carga do meu corpo. É muito pesado. Então, não adianta eu fazer aquela barra, tirar um intervalo de 1 minuto e tentar fazer de novo. Eu vou conseguir fazer 1 ou 2 só. Não. Eu tenho que descansar 3, 4 minutos. O que eu vou fazer? Às vezes, eu vou fazer abdominal. Às vezes, eu fico no celular, esperando. Às vezes, eu vou fazer panturrilha. Então, eu vou intercalando com alguma coisa. Mas, é importante ter esses treinos. E tomar cuidado com a articulação, tá? Porque esses treinos com muita carga, às vezes, podem ser mais danosos para as articulações. Então, tem que aquecer muito bem, fazer treino de mobilidade e se cuidar, né, gente? Se cuidar. Não adianta também ficar ansioso para ter um resultado rápido e destruir articulações. Não. Principalmente o ombro. Ombro, joelho, quadril, são articulações que vira e mexe as pessoas têm algum tipo de dor, né? Ah, e quem quiser suplemento para articulação, lá no site da G Brasil, a gente tem o Exomega, Exomega, que é um composto com ômega 3, magnésio de malato, vitamina D3 e cúrcuma. Ele é anti-inflamatório natural. Então, já aproveita. Já pega a creatina e o Exomega. Daí, você trabalha a força e cuida das inflamações do seu corpo, previne dores articulares. E se você já tiver alguma dor articular, geralmente, ele ajuda muito. Eu tinha muita dor articular no quadril e virei e mexe, eu tinha no ombro. Porque eu adoro fazer treino de ombro. Toda hora eu tô lá, né? Marquilando o ombro e virei e mexe, eu tinha uma dor articular de ombro. Foi só começar a fazer mobilidade antes do treino, aquecimento com as bands, né? Aquelas faixas de resistência e tomando a suplementação que as dores foram embora. E quando eu sinto uma dorzinha, no dia seguinte já passa, porque todo dia eu tomo a minha suplementação certinho. Então, gente, o segredo é esse. Unir boas estratégias de treino, alimentação rica em mais calorias, mais carbo para ganhar e suplementação de creatina, treino de força, que vocês vão ver. O processo vai ficar um pouco mais fácil. Continua sendo difícil? Continua. Nem sempre a gente tem o resultado que a gente quer. Mas, pelo menos, um resultado melhor vem, né? Aquela curvinha no músculo que a gente gosta de vir. Ela vem melhor. Aquele inchaçozinho no músculo, né? Aquele pump. Então, bora lá. A gente quer todo mundo ganhando massa muscular aí. E quem assistiu esse vídeo até o final, comenta abaixo. Ganho de força. Que aí eu fico sabendo quem assistiu até aqui. Tá? Muito obrigada. Manda um vídeo para aquele amigo, para aquela amiga que quer ganhar uma massa muscular nos treinos e tem dificuldade. Tá bom? Beijo. Nos falamos em breve. Tchau, tchau. 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 Obrigado.